Olá, e aí, de boa? Eu sou o Álvaro Marcio, da De Boa Trend. As mulheres e a beleza feminina sempre tiveram uma valorização especial na criação de estampas da Redfeder. Vou mostrar neste vídeo algumas destas estampas que trouxeram mulheres, sobretudo, de atitude. Então, fique comigo, vamos apreciar. E você já pode agora mesmo clicar no gostei e também se inscrever no nosso canal. Após o vídeo, deixe-nos o seu comentário, beleza? Bora lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Opa! E aí, curtiram? Pessoal, a nova coleção já está pronta e o nosso próximo vídeo vai trazer para vocês o lançamento. Enquanto isso, venha também para a nossa lista VIP do WhatsApp para receber em primeira mão todas as novidades da Redfeder, inclusive as fotos da nova coleção assim que ela for lançada. É só enviar agora mesmo a mensagem Tô dentro de boa para este número. Mais uma coisa, acaba de ser criado um grupo no Facebook para quem curte t-shirts, estilosos e descolados. Venha ser um membro do grupo, eu te aguardo. Era isto, valeu demais a companhia e não se esqueça de clicar no gostei aí embaixo e para se inscrever no canal basta um clique aí neste botão. Use aí também o campo dos comentários para interagir com a gente. De boa? Abração, fui! Abração, fui!